Olá pessoal, aqui é a Paula do blog As Palavras de Paula E eu voltei pra gravar um vídeo falando sobre as minhas séries favoritas Então, se você quer discutir um pouquinho sobre séries, vem comigo Bom pessoal, antigamente eu assistia muitas séries Então, eu nem me lembro todas as que eu assistia Mas o meu tempo tá muito curto agora, eu tô ficando muito sem tempo Então eu não tenho como assistir todas as séries que eu queria, infelizmente Mas eu assisti algumas e eu vou falar um pouquinho delas pra vocês Porque eu acho que essas séries que eu assisto merecem indicações A primeira série que eu tenho pra falar pra vocês é a minha série favorita da vida É Doctor House, eu sou apaixonada por essa série Ela é uma série médica, ela é toda passada dentro do hospital E ela conta a história do médico House, que tem um problema na perna E acaba ficando chato, ranzinza por causa disso Eu não acho nem um pouco, eu acho ele sensacional Eu acho ele hilário, eu acho ele ilustre Uma mente brilhante Eu sou completamente apaixonada pela série A série já acabou, infelizmente Ela acabou na oitava temporada? Acho que foi, não me recordo Eu assisti todas as temporadas, eu acompanho House Eu acompanhei House desde a época da primeira temporada Eu ficava esperando o episódio sair, eu era uma fã alucinada Aí, infelizmente acabou E eu tô reassistindo, eu tô revendo agora essa série no Netflix Eu tô na quinta temporada E gente, cada vez que eu revejo a série eu vejo que ela é melhor do que eu achava que era Então, é uma super indicação pra vocês Assistam House, porque House é sensacional Provavelmente vai mudar a sua vida Acho que House me influenciou a fazer a área da saúde Então, eu sou completamente apaixonada E eu acho que todo mundo deveria assistir É a minha super indicação A segunda série que eu vou falar pra vocês É The Vampire Diaries Eu acho que muita gente conhece Ela conta a história do Stefan e do Damon São dois irmãos Eles são vampiros, óbvio, The Vampire Diaries Que se apaixonam sempre pela mesma mulher Eles se apaixonaram por uma garota no passado E depois se apaixonam pela mesma garota Agora, né, que tá contando na série É uma série muito legal Se bem que tá um pouco perdida agora Tá na quinta temporada, Paula? É, acabou aqui na temporada agora O último episódio foi completamente sem noção Eu não entendi nada dos dois episódios finais da série Mas é uma série que vale muito a pena ver A primeira e a segunda, acho que a terceira temporada são muito boas Depois a autora se perdeu um pouco Mas mesmo assim, com esse final de temporada que ela criou Agora, eu acredito que dê pra ela fazer uma boa sexta temporada Então, a série conta a história de dois irmãos Que se apaixonam por uma garota sem sal, sem açúcar, sem nada Se apaixonam pela Helena Que é a personagem feminina principal E conta a história de outros personagens secundários É uma história muito bem escrita É uma série legal Então acho que seria legal vocês assistirem É bem divertido Eu adoro assistir Até porque, né gente Ian Somerhalder aparece sempre sem camisa Amarrado com uma toalhinha Então vale super a pena assistir essa série A minha terceira indicação é Grey's Anatomy É outro seriado médico Se passa em um hospital que já teve 500 mil nomes Que agora eu acho que é Grey Slow 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 Sei lá Que agora eu nem sei o nome é Grey Alguma coisa É um hospital em homenagem às pessoas que morrem E eu não me lembro o nome agora Em Grey's Anatomy o foco não é a medicina O foco não é as doenças Tratar doenças, essas coisas O foco é os residentes e suas vidas amorosas Porque só isso, minha filha É um drama de amor É... 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 É só drama A Meredith Que é a personagem principal A vida dela é um caos Até ela conhecer o Derek Que ela conhece ele O primeiro episódio é Ela conhecendo ele Ela vai pra cama com ele E no dia seguinte Ela descobre que ele é o professor dela da residência Imagina a cena Esse seriado é hilário A personagem principal A Young É a melhor amiga da Meredith Ela é sensacional Eu vou falar um spoiler agora Então se você não assistiu Você avança o vídeo Quando eu fizer assim você pode parar Ela saiu da série agora Na... Nessa última temporada E eu não sei o que vai ser de Grey's Anatomy Sem a Christine Young Vamos ver com a bosta que vai ficar essa série Porque eu acho que ela era uma personagem fundamental Ela não deveria ter saído Mas enfim Tiraram Ela Ou ela quis sair Eu não sei o que aconteceu Então eu acho que a série vai ficar... Vai dar uma decaída agora Eu não sei o que vai ser da Meredith Sem a Young Pode voltar a assistir Que eu já contei o spoiler A próxima série que eu vou falar pra vocês É Doctor Who Eu comecei a assistir essa série agora E eu tô achando super legal Foi por indicação de uma amiga minha E ela falou Paula assiste você vai gostar Assiste você vai gostar Eu tô assistindo A série é bem legalzinha Eles estão viajando Uma máquina do tempo Pra vários lugares É bem legalzinho Eu tô no terceiro episódio Então eu não sei muito sobre essa série Mas eu já gostei muito Dos três primeiros E eu indico Porque é uma série Que eu tô adorando A outra série que eu tenho Pra falar pra vocês É The Originals Essa série é uma série Junto com The Vampire Diaries É uma série Os personagens De The Vampire Diaries Saíram e entraram Pra essa série The Originals Ela é mais focada No Klaus E na... E na turma dele Assim Nos irmãos dele E tal Gente É muito boa Essa série Ela tá melhor Do que The Vampire Diaries Ela conta a história Ela conta a história Do Klaus Traz o passado Do Klaus Quando ele morava Na cidade lá Que é da série Então não me lembro o nome E agora a série Tá muito boa Gente Eu dei uma paradinha De assistir Mas eu tô sabendo De umas coisas aí Que me fizeram querer Assistir a série Correndo Porque Parece que o Klaus Tá se redimindo aí E eu tô doida Pra ver isso E a última série Que eu tenho Pra falar pra vocês É Pretty Little Liars Sim PLL Gente Eu sou viciada Nessa série Eu sei Que eu já devia Ter parado de assistir Porque é uma enrolação Só Cada hora Eles inventam Uma coisa diferente Você acha que A Aie é uma pessoa E não é Mas eu não consigo Parar de assistir Gente O último episódio Que eu assisti Que foi o O episódio final Que eu acho Que foi de meio De série Ou foi de final De série Gente O último episódio Que eu assisti Foi o último episódio Lançado Elas encontram a Aie Cara a cara E gente Pelo amor de Deus Por que a Hannah Não tomou uma atitude Eu não sei até agora Por que ela ficou Com aquela cara de paspalho Olha que raiva Que eu tenho dela Enfim A série é muito boa Conta a história Da Alison de Lawrence Uma menina super popular Que desaparece E depois dela desaparecer Ninguém encontra o corpo Ninguém encontra nada Passam-se dois anos Um ano Dois anos Eu não me lembro direito E as meninas As amigas dela Que ela escolheu Para ser as amigas dela Começam a receber mensagens De uma tal Aie E essa Aie Banda mensagem Para as meninas Com os segredos delas Que só a Alison sabia Então Vai desenrolando A história vai se desenrolando Em cima dessas meninas Tentando descobrir Quem é a Aie Gente É muito, muito boa A série Assim É boa Porque não adianta Você sabe que a série É uma enrolação Cada hora eles fazem Uma coisa Mas a série é muito boa Gente Eu não sei explicar o porquê Eu sou completamente viciada E eu não vou conseguir Parar de assistir a série Sem descobrir quem é a Aie Bom pessoal Então é isso Essas são as minhas Indicações de série Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações O site que eu assisto A essas séries A única que eu não assisto Nesse site é House Que eu assisto pelo Netflix E Doctor Who Que eu também assisto pelo Netflix As outras Eu assisto Legendado Nesse site Que ele é super rápido Pra legendar Então eu vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês darem uma conferida Lá pra ver se vocês Querem assistir Alguma dessas séries Obrigado por assistirem E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra todo mundo Até a próxima Tchau 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 Tchau